A CIDADE NO BRASIL 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 PESSOAL HOSPITALEIRO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Guilherme não é fraco não O Guilherme é o seguinte Depois nós vamos conversando mais Mas ele fez uma turnê pela Europa Aí ele quis ficar no mercado europeu brasileiro Que é o sul do país Ele não é fraco não Ele aprendeu o que é bom Fazer parte da Europa Mais ou menos isso Esse menino é agradecido Falar isso que signo que você é, Guilherme? Sou de peixes Olha, ele é de peixes Hoje nós estamos aqui Na ascendência de março Ele é peixiano Devia o que está acontecendo? Dia 10 É o aniversário desse menino prodigia Eu tive a oportunidade De tomar um pouquinho do tempo dele E falar assim Vem no Clube Sertão Caipia Ele estava saindo de viagem Não deixou aqui de vir Para a gente falar assim Parabéns, Guilherme Parabéns para você Nesta data, querida Muitas felicidades E eu também faço dia 10 de março Obrigado Nós somos assim Dois peixianos E outra coisa Vamos fazer a festa este ano Eu viajo, mas eu vou voltar Lá nós vamos ter que fazer uma festa aqui juntos Nós vamos fazer o melhor Nós vamos fazer uma promoção Que nós vamos levar um casal Junto com o Guilherme Lopes E o Clube Sertão Caipira Para Caldas Nova Vamos hospedar em um dos melhores hotéis do Grupo Privé E nós vamos fazer um show acústico para esse casal Vai ser um presente da família do Clube Sertão Caipira Combinado Combinado Vamos fazer uma moda aí? Vamos fazer Para pôr sentimento nesse povo de casa Vamos lembrar de onde tudo começou, Guilherme Vamos, vamos embora Você costuma beber um pouquinho ou não? Ah, eu adoro Todo sangue, hein? Bebe, bebe, bebe Para todos os cachaceiros do Brasil Segunda-feira eu vou pro bar Terça-feira eu vou também Bebe, 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 bebe Fico até pra comemorar Quinta não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe E sexta-feira tem Fim de semana tem Na balada eu sou parceiro Levo meu harem Já que você pensou Eu ia ficar sem Ninguém Já paro de mulher Curtindo a migué Eu sou o cara Pode levar fé A semana inteira Eu caio na zoeira Eu abro Mas a gente vai cantar junto assim, ó Segunda-feira eu vou pro bar Terça-feira eu vou também Fazer o que, Guilherme? Bebe! Fico até pra comemorar Quinta não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe Bebe, bebe E aqui nós estamos agora na RCM Todo mundo já conhece a RCM Que está há 15 anos aqui no Jardim Patrícia Estamos aqui ao lado do Júnior Que é o gerente da empresa Júnior, fala pra mim um pouco O que a RCM oferece A RCM já está instalada aqui Há mais de 15 anos, né? No Jardim Patrícia E a gente atende todo o mercado Aqui no raio de mais de 400 quilômetros Da região Buscamos o seu motor Entregamos Temos o caminhão MUC Que facilita a retirada E a colocação do motor E trabalhamos também Com recondicionamento de cabeçote Com retífica de motores em geral Recuperação de blocos Quando o seu bloco rebenta uma biela Até aquele buracão Não apavora não E recondicionamos com a garantia E a qualidade que você precisa E que você procura Investimos também Em equipamentos de última geração Que tem de melhor no mercado Em termos de equipamento De retificação de motores Nós temos aqui dentro da RCM Para falar com a RCM O telefone é o 3217 7095 No mês dos namorados A Relojoaria Santos Preparou presentes incríveis Para encantar a pessoa Que você ama A loja mais tradicional Em presentes da região Vai surpreender até os clientes Mais exigentes Grande variedade em joias E os relógios Com a maior qualidade do mercado Tudo com a garantia Da loja mais tradicional De Uberlândia e região Sorteio de prêmios Todos os dias É só passar na loja E preencher o cupom É grátis Relojoaria Santos Floriano Peixoto 1300 Em frente ao Juca Ribeiro Marcelo Faróis Você encontra lanternas Retrovisores e faróis Originais e paralelos De todas as marcas Nacionais e importados E mais Se o seu farol está embaçado Não passe raiva Ele tem recuperação Fica zero como novo Marcelo Faróis Atendendo Uberlândia E toda a região Na Avenida Fernando Vilela 1600 O que alegria Meu povo Obrigado pelo carinho Pela audiência de vocês Obrigado ao pessoal Que tem acompanhado A família do Clube Sertão Caipira Nas redes sociais Aí no meu Facebook No meu Instagram E até no meu WhatsApp Obrigado mesmo Gente A gente fica muito feliz Tento responder a todos Mas não dou conta Porque o Vagninha Aqui é difícil no teclado Mas faço com amor Tudo que dá para manter o contato Com certeza É um privilégio Porque a audiência É para poucos E vocês só engrandecem A família do Clube Sertão Caipira Falar nisso gente Hoje a gente está recebendo Aqui na gravação Do Clube Sertão Caipira O nosso vereador Essa celebridade Que está eternizada em Uberlândia Ele é filho de Uberlândia Ele começou aqui Fazendo veterinário em Uberlândia Tem uma história Na política maravilhosa Que é o nosso baiano Vereador baiano Obrigado de coração Pela visita Na família do Clube Sertão Caipira E nem precisa falar mais nada Ele pode ser o nosso futuro prefeito O nosso futuro deputado estadual Federal Só depende dele Porque o que ele fez para Uberlândia E faz para Uberlândia São poucos que falam Não só de falar de política Mas quando a gente tem pessoas boas Como você A gente tem que engrandecer Porque a vida é para quem é sangue bom Viu baiano Você está entre eles Guilherme Lopes Menino bom Eu estou bem hoje Estou com você Estou com o baiano Estou bem acompanhado Estou bem acompanhado aqui hoje Olha o que o pessoal vai degustar Eles já estão degustando Tomando uma daquelas Eu não vou falar a marca Mas que eles estão tomando Uma geladinha aqui Branquinha maravilhosa Vou falar A do Marcos Da Itaipava Lá da Cristal Estão tomando uma vodka Da Paratudo Uma canelinha Canelinha da Paratudo Eles não brincam não Jato Pelo amor de Deus Essa Paratudo não brinca Quando faz Faz top demais A Itaipava e a Paratudo Andam junto com o Guilherme Lopes Ô louco Se beber Não dirige A Paratudo que participa De um dos momentos Do nosso show Que é o Momento Boteco Todo show nosso tem Para tudo O Momento Boteco Galera fica louca Com canelinha Tomando canelinha Tomando a catuaba E em breve vai ter também Itaipava no Momento Boteco Coisa boa Já estou avisando o Marcos Que nós vamos fazer uma coisa top Marcão Marcão é sangue bom também Guilherme Falar nisso A sua turnê Depois da Europa Como é que você sentiu O mercado europeu Ele continua Com aquela recepção Aquela sessão Junto à música brasileira Porque a música sertaneja lá É uma coisa de louco Ninguém acredita E como é que você sentiu Como é que foi a tua energia Como é que foi a sua passagem Pela Europa Então Bagninha Essa primeira passagem Nossa pela Europa Ela se resumiu Em Portugal Nós passamos por Madrid Também na Espanha Mas não foi que fazer show A gente só curtiu ali Conheceu o estado Do Real Madrid E tudo mais Mas em Portugal A recepção Assim Existem três públicos lá Dentro de Portugal Existem os brasileiros Que eu não preciso nem falar Brasileiros que moram lá Dez, quinze anos Que morrem de saudade do Brasil E quando a gente vai A gente causa até um pouco de emoção A gente fica sem graça Com esse poder que a gente tem De cantar a música sertaneja E ver as pessoas emocionadas Lembrando de quando moravam no Brasil Lembrando dos familiares O segundo público Que é o público português Que é um público Assim Totalmente aberto Me surpreendeu bastante Eu confesso que eu tava até Com um pouco de receio Mas assim Me recebeu de braços abertos E o terceiro público Que a gente tem muito Em Portugal Que são os africanos Os africanos Os africanos Sim, são pessoas Assim Sensacionais No show Eu costumava brincar Com o meu produtor A gente olhava assim E dava pra ver Quem eram os africanos Porque o pessoal É muito animado O pessoal é Assim Divertido E depois o show Ia no camarim Tirar foto E Nossa Eles são muito carismáticos Muito cliente Cariente Extremamente carismáticos E assim Educados Uma energia Uma energia Assim Muito bacana Eu voltei Com certeza Eu voltei de Portugal Assim Com a alma lavada E assim Com coração E com muita energia Rapaz Pronto pra encarar Esse Brasilzão aqui Que tem chão demais Tem muita coisa Pra Graças a Deus Falar em Portugal Gente Ali na Em Porto Tem a Rádio Festival Quando você estiver Por Portugal A Rádio Festival Ela traz muita música brasileira Foi uma das pioneiras Na década de 96 Onde a música brasileira Principalmente o sertanejo Adentrou Em Portugal E depois Nós tivemos A Rádio Alfa Na França É uma rádio Que toca muita música brasileira E principalmente Hoje dentro da Rádio Alfa Tem 20% Da música sertaneja Que é na capital Da França Então A gente fica muito Envadecido pela Europa Trazer esses benefícios Da cultura brasileira E falar nisso A Ilha da Madeira É sensacional Só tem brasileiro Curtindo lá Vamos fazer mais um pouco De casa Vamos fazer Judiar do coração E falar nisso O Guilherme vai tocar Essa aqui Pra pôr sentimentos E junto com ele tocando Eu vou mostrar Algumas imagens Da Europa aí Da tour dele pela Europa Fechou A gente fez o Na Estrada 2 Que foi em Portugal Na Estrada 2 Legal A gente mostrou um pouquinho Ali dos bastidores Bacana Um pouquinho dos shows também Olha que coisa legal Principalmente no nosso show em Lisboa Que deu Relotação máxima E eu fiquei muito feliz Aí ó Vocês vão conferindo aí Meu povo Você tá apaixonado Vagnino? Chega a noite Pensamento Tão distante Só pensando em te encontrar Sinto em mim Um vazio profundo Que só completa em seu olhar E quando te vejo Meu mundo Se transforma em flores Não dá pra esconder Eu sei Fui errado Cometi o pecado Mas não consigo Mas não consigo Te esquecer E nada que eu faça Vai trazer você de novo Do meu celular Ainda tem seu rosto Sorrindo pra mim Em noite de luar Eu sei que errei Mas o amor ainda está presente Do fundo do peito Sei que você sente Saudades de mim Tô pronto pra te amar Tô pronto pra te amar Eu tô pronto Tô pronto pra te amar Prepare-se Uberlândia Mês de aniversário Max Wi-Fi Preparou uma grande surpresa pra você Ué, esse é o preço da concorrência Autorizado Darei 30% de desconto No preço da concorrência Na concorrência 10 Mega 99 Na Max 69,90 20 Mega na concorrência 129,90 Na Max 89,90 Vou cobrir qualquer valor 13 anos Max Wi-Fi Lavanderia Estrela da Manhã Qualidade e tradição Há 30 anos Atendendo a sua família Pense em sua roupa Limpa, cheirosa E bem passada Pense só aqui Lavanderia Estrela da Manhã Trabalhando com a família Para bem servir a sua Em Uberlândia Rua Cruzeiro dos Peixoto 777 Telefone 988652226 Ai coração Ele que é o Neuro Para mim é sertanejo É o ritmo que agrada a todos E dentro da universidade Como é que está a história Como é que você vê esse mercado E como é que você sente Principalmente no interior de São Paulo E no sul Aonde você passou esses dias Fazendo um mega show Então Vagninho O sertanejo Ele mudou muito com o tempo Ele é um gênero Que ele está em constante mudança E eu acho que é isso que faz O sertanejo nunca cair No mercado fonográfico brasileiro O sertanejo é um ritmo muito eclético Ele pega a guitarra do rock Ele pega a sanfona do forró Ele pega ali O Arrocha estava lá no Nordeste Ele trouxe Você vê muitas músicas Com sertanejos Com pagode no meio Então assim O sertanejo Ele não tem preconceitos Ele busca os gêneros E coloca dentro de cima Para enriquecer a cultura Ele pega o rock O que é que pode ser incluído Do rock aqui Ele pega Ah isso aqui pode Ele traz O sertanejo Ele é o ritmo Que não tem preconceitos Ele não tem preconceitos E é exatamente por isso Que ele O sertanejo ocupa aí Você mais que ninguém Sabe me falar Mais de 95% Da Sade De todo o Brasil Quando se fala em música O primeiro gênero Que se fala é sertanejo E nas universidades É algo assim Inexplicável Inexplicável Porque o universitário Ele tem muitas opções Ele pode ouvir Qualquer ritmo E ele escolheu o sertanejo Para emprestar Esse apelido Eu também não considero O sertanejo Não julgo O sertanejo universitário Mas o universitário É uma bandeira Gosta de falar Que o sertanejo É universitário Ele emprestou o nome dele Que é ali do universitário Para o sertanejo Então festa A gente faz festas enormes Em todo o Brasil Onde tem funk Tem rock Tem tudo Mas o sertanejo Não pode faltar O que o Guilherme quis dizer Se você entrar na década De 80, 90 O Brasil tocava 95% de música internacional Na época que o Baiano Ia no Escadão Ia no Dagempe Quando ele cursava O curso de veterinário Na UFA Você ia na boate Tocava 80 Quando a Difusora Chegou em Uberlândia Pelo finado Antônio Macedo Junto com o dono Da Unaep Que era o Evandro Que era o seu Evandro Que foi o dono Da Unaep Em Ribeirão Preto Que era sócio Do Antônio Macedo Da Difusora Era 98% De música internacional Isso reverteu no Brasil Trazendo essa concepção Que o Guilherme falou Do gênero sertanejo Mas da MPB Da Bolsa Nova Do rock Do pop Só que esse enriquecimento Que você falou É pela humildade Da música sertaneja Que vocês conseguem Abranger vários universos Que o Sérgio Reis Pôde proporcionar isso Através da Jovem Guarda Nos anos 70 Pra você ver O que nós estamos falando E o que o Guilherme Tá falando Que é uma bandeira bonita Nós estamos mostrando Aí pra vocês Verem esse show Que é uma loucura Quantas pessoas Tinha aí A média aí Em todos os dias Pegando a média Dos três dias Que foram três dias De evento Deu a média De 25 mil pessoas E todo mundo cantando Por dia Todo mundo cantando E bebendo Porque lá o pessoal Gosta de entornar O caneco mesmo Chama com vontade Chama com vontade Meu Deus do céu E uma coisa legal Que você está falando Vagnin Que eu queria adicionar É o seguinte No nosso show Eu sou um cantor sertanejo Desde o início Eu não me adequei Eu não canto sertanejo Porque o sertanejo Faz sucesso Igual eu vejo Muita gente aí Muita gente Que tocava outro ritmo Não estava vindo do sertanejo Eu sou cantor sertanejo Mas essa humildade Do sertanejo É exatamente isso Que você falou Você foi muito feliz No meu show Tem rock Tem pagode Tem funk Mas muitas vezes O pagode sim Joga um pouco de sertanejo Mas você vai nos shows De outros ritmos Eles não incluem o sertanejo Então eu acho que Esse é o segredo O sertanejo Ele é tão humilde Tão democrático Tão eclético Que ele recebe todo mundo No meu show Já recebi umas duas ou três vezes Cantores de rock No meu show Pedindo para fazer participação E a gente recebe Vem cá Vamos cantar E eu já cantei Em show de rock Faz participação E vai ali Olha lá Olha quem está ali O Neto pode falar Já cantei com o Neto O Neto me colocou Numa sinuca ali Rapaz Ele pediu para eu cantar Um Legião Urbana lá E eu comecei E ele continuou E a gente misturou Isso que é o bacana É uma performance Da humildade Da simplicidade Da cultura brasileira O que o Guilherme falou É uma coisa Que o brasileiro Ele tem esse privilégio O brasileiro Ele não gosta de tumulto Ele gosta de viver Ele gosta de ter o prazer De viver E a música sertaneja Proporciona isso Eu só fico triste Tipo o Rico Bonardinho Algumas pessoas do Brasil Que não saem do eixo São Paulo Rio e começam a falar Coisa que não existe Porque para a pessoa falar Ela tem que ter uma percepção Primeiro ela tem que vir No interior do Brasil E conhecer o Brasil Ele andou falando De gênero do sertanejo E eu fiquei olhando assim E falei assim Meu Você fez Mamona Assassina Quem é você Para falar da música brasileira Mamona Assassina Não é uma sátira Com certeza Não é uma sátira Não estou desmerecendo Os meninos que foram embora Nunca vou fazer isso Mas era um gênero Que poxa vida É algo cômico É cômico Então Quem somos nós Para julgar o que o povo gosta E o que o povo quer Então Existem críticas Construtivas e negativas Só que eu fico triste Por eles Ter o conhecimento E a mídia na mão E falar tanta besteira Vale a pena ficar calado E não falar besteira E teve até o caso Vaguirinho Do falecimento Do nosso grande parceiro Cristiano Araújo Que ele faleceu E realmente O Brasil inteiro Se sensibilizou Com essa situação E algumas pessoas oportunistas Eu acho que até mesmo Para ganhar um pouco de fama 15 minutos de fama Ah, porque o Brasil Está pobre de ídolo É, porque o Brasil Está idolatrando um cantor Sertanejante Você quer um exemplo? Liga a sua rádio agora E me fala o que está tocando Vou só dar um exemplo Quer um ídolo que foi Como Ayrton Senna? Foi uma coisa maravilhosa Uma história bonita Depois do Ayrton Senna Quem parou São Paulo Só teve uma pessoa Foi o Finado Leandro Que era o segundo do Leonardo Que era um exemplo De pessoa O rapaz, o Leandro Quando faleceu Meu Deus Ele parou o Brasil Parou o Brasil A emoção As músicas Os plantadores de tomate Que conquistou o Brasil Então Isso é cultura Cultura não sou eu que faço É vocês que estão em casa Vocês que gostam da boa música Que elegem quem quiser Então tem muita gente bonita Se a gente for contar aqui Para vocês que estão em casa A gente tem que ter privilégio De ter Guilherme Lopes Como está aqui Vamos fazer esse sentimento aí Vamos cantar Vamos mostrar Vamos dançar Vamos dançar Arturo Acordo Ok, essa você sabe E nessa loucura De dizer que não te quero Negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu lhe entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Ah, Guilherme Lopes Chora não Mandar um aviso pros meus parceiros Amigos Que estão acompanhando Não chora não que ela volta Ela volta Com o outro, mas volta Ela volta Falar nisso Meu abraço Ao paizão do Guilherme Lopes Um dos grandes homens Jadson, né O Jadson Lopão Boné Grande empreendedor Ao Ives Ives, um beijo no seu coração Esse homem que tá eternizado Na música brasileira Um dos maiores homens aí Do showbiz Valeu, Ives Um beijo no seu coração Falar nisso, Guilherme Antes da gente ir embora Queria despedir Queria te agradecer Eu te agradeço E nós vamos embora Mas você vai chamar um videoclipo seu Que tá dando um oba-oba Aí no mercado brasileiro Com certeza Eu queria te agradecer Em meu nome Em nome da equipe Do Clube Sertão Caipira Que Deus te abençoe Te traga muita luz Muita sabedoria Que você possa conquistar Cada vez mais Seu espaço Nesse mercado Que é um mercado muito bonito Viu? Obrigado por mais uma vez Você estar aqui junto conosco Eu que te agradeço A minha oportunidade Mais uma vez Estar aqui no Clube Sertão Caipira E assim Eu acho que já deve ser A terceira ou quarta vez Que eu tô aqui Já é só a carteirinha E que seja a terceira É a quarta de muitas De muitas De muitas A gente viaja Pra todo o Brasil Mas volta pra Uberlândia E pra Caldas Nova E é recebido assim É carne ali na churrasqueira É salgadinha Suco E tudo Entendeu? É aquela coisa Beijo pra vocês Meu povo Obrigado gente A semana que vem Tem muito mais aqui no Clube Sertão Caipira E agora vocês ficam com o Guilherme Lopes Videoclipe? Bora, virei a página Virei a página Valeu, Rafa! Eu já tô em outra Com outra pessoa Você me perdeu Você me perdeu Eu já virei a página Virei a página Virei a página Virei a página Virei a página